O prefeito Eduardo Braide tem lançado algumas obras, principalmente na área ali da Holandeses, fazendo aquela Avenida dos Holandeses, a Litorânea, está fazendo algumas intervenções pontualmente em algumas partes da cidade. Só que, só tem lá uma placa da Prefeitura, falando que a obra é da Prefeitura, mas não tem, seu presidente, o valor da obra, o prazo de duração, a empresa contratada e a fonte, o recurso, se é do recurso próprio do município ou se é parceria, ou se é recurso federal. Então, a Prefeitura de São Luís, ela, acredito eu que o Eduardo Braide preza muito pela questão da transparência, mas não se vê nesse ponto. As placas que tem na cidade, sinalizando as intervenções de obras pontuais, nenhuma delas, nenhuma delas tem o valor da obra. Agora, ninguém sabe, nenhum cidadão dessa cidade comum, sabe quanto é que a Prefeitura de São Luís pagou para fazer aquele serviço, aquela intervenção ali próximo do shopping, Golden Shopping. Pode ir lá, tem duas placas imensas, mas não tem o valor. Se você for lá na litorânea, tem duas placas grandonas, imensas, mas também não tem o valor da obra. Então, porque é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, o cidadão, ele merece saber, ser informado, qual é o valor da obra, de onde é o recurso, qual é a fonte. O que a gente merece é respeitar o cidadão, é respeitar o pagador de imposto da nossa cidade. Então, eu queria aqui chamar a atenção do prefeito para essa realidade, para essa situação, saber se ele não se incomoda com relação a isso. Tá certo? Muito obrigado.